É! Ganhamos, mora! É nós! Ganhamos! Pra quem não veio, só lamento. Só lamento. Porque a vitória é nossa. A vitória é só o nome do time. Mas a vitória é nossa. Fala, família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, ninguém liga pro Leonardo, não. Deixa ele dançar aí, né? Afinal, tá tocando um sonzinho mesmo, deixa ele ferido. Malvadão voltou, hein? Que malvadão voltou. Gente, hoje tem jogo do meu Vascão contra a vitória. Vocês sabem que o Vasco tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Porque senão a situação vai complicar dentro e fora do campo. Tá se enrolando, tá se enrolando, né? É porque eu tô um pouquinho nervosa, né? Igual o Vascaíno que ainda tá ficando nervoso nessa situação que o Vasco já tá fazendo a gente passar. Então, eu creio que o Vasco vai trazer essa vitória de dois a um dentro de São Januário. Você, amor? 1x0 vitória, no sufoco. 1x0 vitória e vocês vão permanecer na draga que estão. Ah, que maravilha. Esse ano não adianta que não vão se livrar porque a segunda divisão tá lá esperando vocês. É ruim, hein, filho? A gente vai conseguir sim. A gente vai trazer essa vitória. A gente vai subir lá na tabela. E, ó, se liga, hein, jogadores? Se liga porque lá dentro de São Januário não é pra jogar só o Léo Jardim, não, tá? É pra vocês também jogarem. É eu, hein? A Estrela Bet é a parceira aqui do nosso canal. Então, pra você que gosta de fazer aquela fezinha em jogos de futebol, a Estrela Bet é referência. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Não perca essa oportunidade. O Campeonato Brasileiro está aí a todo vapor, irmão. Ó, apostar contra o Vasco é vitória certa. Ah, se enxerga? Então não perca essa chance. Coitado, gente, não liga porque ele tá falando, tem que apostar no Vasco. O Vasco hoje vai ganhar. Principalmente você que é inscrito aqui do nosso canal e gosta de fazer aquela fezinha por outra plataforma, nos dê essa moral, faça o seu cadastro aqui no link que está aqui fixado e comece a fazer suas fezinhas por lá. Porque só na Estrela Bet você encontra as melhores odds do mercado esportivo, sem contar que as transações são todas via Pix, tanto pra saque quanto pra depósito. É muito rápido, galera, tá? Então aproveita, não perde tempo, dá essa moralzinha aí pra gente e vem com a gente e com a Estrela Bet ser feliz. É isso aí, vambora, vitória! Não, não, vambora, Vasco. Vou assistir de casa, vou assistir de casa e você cá. E eu vou pro Caldeirão, gente. Vambora! Fala, galera, gente. Mais um jogo do Vasco. Tô partindo pra São Januário 1. Olha isso. Não precisa nem falar o que aquele é, né? Outro mototáxi, outro motorupe que eu peguei era a Fluminense. Esse é Fluminense, né, gente? Porra, senhora, amara que isso não seja um azar, não. Amara que pelo menos me deu uma sorte, né? Vambora, partiu. Vambora, Vasco. Oh, muito! Vambora, 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 Vambora Vambora, Vambora, Vambora Vambora, 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 Vambora completamente diferente do que eu tô acostumada de ver. Vê aqui, né? E não tem muitos torcedores. Eu creio que seja informamento de... A galera tá chateada, realmente também tô. Mas eu não consigo deixar de apanhar Se você ver, não tem dor quase que eu sou doida E isso, tá faltando meia horinha Meia hora pra começar o jogo Isso aqui, isso é o fato de quando está na situação do jogo Isso aqui fica lotado, porque você não consegue Tem sofrer aquela faixa ali de cima toda Porque todo mundo quer ficar lá em cima E assim, é complicado, né Mas eu creio que depois dessa, de hoje A gente vai conseguir trazer essa vitória aí Eu creio que a gente vai trazer essa vitória Vambora, Vascão Faz a tua parte aí, que a gente tá fazendo a nossa E ó, bora 777 Água, refrigerante e bebida de inox A gente vai trazer essa vitória 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 E eu não parou A cruz de mata Meu coração A cruz de mata É, galerinha, vambora, que agora começou, agora que vem a guerra. Ninguém pra cima, show, faz alguma coisa que preste pelo menos uma vez mesmo, Piton. Tira essa bola daí, tira, pô! Caraca! Não é isso, pô! Eu, hein? Corre! Vai, não saiu não! Vai, 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 vai! Toda vez o Klaus faz isso, toda vez, toda vez. Já começou a sacanear o Vasco, como sempre, né? É, gente, o Vasco não tá jogando mal, né? Mas tem que ir pra cima, gente, não tem jeito, tem que ir pra cima, não pode recorrer. A gente precisa dessa vitória de qualquer jeito, a gente tem que lançar essa vitória aí. Pelo nosso bem, pelo bem deles e pelo bem da minha saúde mental. É osso. Corre, 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 pô! Vai, dentro! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Dá, dentro, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Que que é isso, cara? Vai tentar andar pra trás. Tira essa bola daí, caraca! Tira isso daí! Ó, o Piton parece ficar passeando no campo, essa porra! Vamo, bacalhau! Vamo, bacalhau! Vamo, bacalhau! Vamo, bacalhau! Vamo, bacalhau! Que que é isso, pai? É o nome de Deus! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Chuta! Chuta! Não dá chuta, caralho! Não dá chuta! Porra! Não dá chuta! Inacreditável! É possível, gente! Essa hora o Danato tá rindo de mim de novo! Com certeza! Tem que pressionar aí, cara! Pressiona! O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Vai, corre! Tá dormindo, caralho! Dorme! Porra! Gente, não tem como não falar palavrão, não tem como! É, gente, a situação tá meio frenética mesmo, porque com esses jogadores aí tá difícil, viu? Parece que tá dormindo dentro do campo, cara! Não é possível! Horrível, gente! Tá horrível! Tá horrível! Meu Deus do céu, cara! Horrível! Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Gente, tá inacreditável, tá? Jogando muito mal! Que jogo é esse? Que jogo é esse? Bora, 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 bora! É isso aí, pô! Tem que chutar, tem que ir pra cima! Pô, tem que ficar só ali perdido ali, recuando! Recuar pra quê? Vai pra cima! Bora, bora, bora! Último minuto aí do primeiro tempo! Vambora! Já não basta o Klaus não ter dado o pênalti pro Vasco! Olha, aquilo ali foi pênalti, viu, Klaus? Mais uma vez vocês gafando o Vasco aí! Mais uma! Vai dentro! Aí, vai dentro! Bora! Vai! Cara, é inacreditável aí o primeiro tempo, o Vasco não jogou muito, não jogou nada! E o Klaus ainda roubou ali a gente ali com aquele pênalti ali do... Ai, ai, ai! Ai, Senhor! Gente, como eu tava falando... Que isso, Michael? Que isso, cara? Ai, não! Olha, eu vou te falar, cara, eu não sei o que que tá acontecendo com esses jogadores do Vasco, não! Não sei, não! Não tô acreditando nisso, não! Que isso! Gente, inacreditável! Inacreditável! Aquele pênalti ali que o Klaus não deu pro Vasco, né? O que o jogador do Vitória fez! Mais uma vez a gente tá sendo agafado aí aqui dentro do São Januário! Mais uma vez! Aquele ali foi menos! Mas ele não deu, né? Pois é! Mais uma vez sendo agafado! Jogou nada, gente! O Vasco não jogou nada aí no final do primeiro tempo aí! Acabando o final do primeiro tempo, o Vasco não jogou nada! Que jogo feio! Esses jogadores aí tem que pegar uma pressão mesmo psicológica das bravas! Porque tá irreconhecível! Inreconhecível mesmo! Casal rival react! A diversão das reações! Bora, 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 bora! Segundo tempo, gente! Vambora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai de gol! Vai, vai! Vai, vai! Que isso, cara! Caralho! Vai! Não tô acreditando nisso não. Não tô acreditando nisso não. Entrou não. Olê! 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 Gente, eles canteiam com o Pásco A gente vai abrir agora o placal. Essa é pro papai, porra! Inacreditável! Aí tem que fazer gol! Gente do céu! Pra quem não veio, só lamento. E a gente vai fazer mais. A gente vai fazer mais. De novo, de novo, de novo! Vai, 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 vai! A gente vai fazer mais. 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 Vamos lá! Vai, vai. Vai tomar no Força! Vai tomar no Força! Vai tomar no Força! Vai tomar no Força! Veio! É isso, pai. É isso não. Quero mais. Valeu, eu quero mais. O derrete é grano demais, porra. O derrete é muito grano. É isso aí. O derrete é grano demais, porra. O derrete é muito grano. É isso aí. Vai vir mais, hein? Vai vir mais, hein? Vai vir mais, hein? Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, meu terceiro. Corre. Calma, calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma, que é o negócio da pessoa. É, galera. Calma, calma. 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 Cal Vai, 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 vai! Quase! Cara, que cobrança do empato foi essa! Gente do céu! Que passada, hein? Ele não... Gente, o goleiro salvou a vitória. E havia um terceiro empívio. Tira! Que isso! Gente, caraca! Tá travessando, gente! Um travessão, graças a Deus! Que isso! Ô, senhor! Mais uma promessa, Sebastião! Calma, galera, calma! 37 minutos no segundo tempo. Estamos com 2 a 0. O Vasco tem que se segurar aí. Tá jogando de boa, entendeu? Melhorou. Tem que melhorar, né, gente? Não tem pra onde correr. Pelo bem na saúde mental de todos os dozedores. Pelo bem na saúde mental deles mesmo. Pelo bem na minha saúde, que eu não tô aguentando mais. E assim, calma que a vitória vai ser nossa. Já está sendo nossa. A vitória é nossa. Tira daí, tira! Tira! Caralho, que isso, cara? Ainda falei. Meu Deus do céu. É uma gol do Vitória aqui dentro. Essas coisinhas. É uma gol do Vitória. É uma gol do Vitória. É uma gol do Vitória, que é isso? Vai, que é pra o Vitória empatar. Tá bom. Ele só quer ferrar o Vasco? Fazer igual o primeiro tempo. Dá só um minuto. Tá ótimo. Gente, o pior é que a gente não pode nem confiar assim que a vitória é a que a gente ganhou. Já ganhou. Não é pra gente confiar. Entendeu? Porque aí vai pra gente ver se o negócio tá bom. Pum. A gente tá bom. Pum. 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 Ganhamos nós. É nós. Ganhamos. Pra quem não veio, só o lamento. Só o lamento. Porque a vitória é nossa. Vitória é só o nome do time. Mas a vitória é nossa. woulda é e eu vou desejar. Kendina, cantando. Vão pra brilhote. Vão pra mim só entre o café, o Palmeira é a alegria. Que a vitória é a alegria. Uma vitória é a milha, escola. Vamos combantar. Então galera, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Pra você que ainda não está inscrito, já aproveita, já se inscreve Já deixa aquele comentário, já deixa aquele likezinho Gente, não adiantou secar, os antes tentaram, mas não conseguiram Porque a vitória veio e é sobre isso, quem é Vasco não abandona nunca Gente, tá respirando a limpiada, tá? Aqui nós conseguimos aí os três pontos, graças a Deus Vambora, Vasco! Gente, nunca esqueçam Aqui é Vasco para sempre, olha isso É sobre isso, aqui é Vasco É sobre isso, aqui é Vasco